O jogo foi realizado no estádio Onésio Brasileiro Ovoarengue, em Goiânia. Jogadores de futebol e cantores sertanejos participaram da partida solidária que arrecadou alimentos para instituições beneficentes. No primeiro ano fizemos esse jogo lá em Campinas e arrecadamos uma tonelada de alimento. Nesse agora nós temos a meta de arrecadar mais de cinco toneladas de alimento. E o propósito é ajudar famílias carentes que necessitam e instituições. E depois de ganhar o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, o craque Dudu tirou um tempinho das férias para realizar essa partida aqui. Dudu, como é que foi? É o segundo ano que a gente faz. Estou feliz por esse projeto, que a gente vem ajudando bastante pessoas. A gente agradece o Vila por ter cedido o espaço para a gente, ter cedido o campo. A gente sabe que é um tempo que eles estão em reforma de campo, reforma de vestiários. E eles podem nos ajudar com essa boa ação também deles. Ele tirou fotos com fãs, distribuiu autógrafos. Todo mundo de olho no Fera Palmeirense. Qual que é o craque do time? O Dudu. Porque ele joga muita bola. O João Paulo realizou o sonho de conhecer o Dudu. Foi uma experiência legal e ele autografou minha camisa. Apaixonado por futebol desde pequeno. Palmeirense desde pequeno, de ir frequentar o estádio, ir no Aliança. E aí quando nós estávamos aqui, ele falou, preciso ir lá. O pai também aproveitou o momento com o ídolo. A gente aproveita para fazer a tietagem junto, não tem jeito. E teve mais estrelas do futebol em campo. A gente vive num país que tem tantas coisas ruins. E uma pessoa igual o Dudu, uma pessoa maravilhosa, querida em todo o Brasil, está fazendo um evento desse. E é legal, acho que é em prol de ajudar as pessoas que precisam. Acho que é uma ótima iniciativa do Dudu, nosso campeão brasileiro. E o mais interessante é arrecadar alimentos para pessoas carentes. E descontrair e jogar o futebol, que a gente sempre gosta, no final de ano. E a gente tem que estar junto aí. Tem cantor sertanejo que também se arrisca a bater uma bola. Eu acho que se eu não fosse cantor, eu ia ser jogador, viu? Porque meu nome é Michel Platini ainda. Culpa do meu pai, colocou Michel Platini. Mas assim, vou deixar o futebol de segundo plano, porque meu negócio é cantar mesmo, viu gente? Tô brincando. E olha, quando o assunto é fazer gol, o show fica por conta dele. Dudu marcou três na partida e o time dele levou a vitória para casa com placar de 5 a 1. E o time dele levou a vitória para trكos.